Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui com o motorzão da Pop, vamos começar os trampos rapaziada, já chegou, vi elas, vou mostrar para vocês já, vira brequim, já mandei para cursar, quem vai cursar para nós vai ser o Lucas da Max Torque, vai fazer para nós o vira brequim, estamos aqui com a ferramenta da Inex Motors, a gente vai abrir a carcaça com essa ferramenta sem precisar de um torno ou uma fresa, bora para o vídeo. Então está aqui rapaziada, vamos fazer as medições certinho, para vocês verem quanto que mede, então aqui a gente vai colocar aqui no B100, que vai ser a furação da B100 que a gente vai usar, vai dar a mesma furação aqui da Pop 110, e marcha, já chegou a biela, bielinha Ferza, Então vou usar, tenta usar tudo forjado esse motor, bem leve a biela mesmo, vou fazer a livre de peso dessas peças aqui, já vou pesar para vocês verem, medir aqui o tanto que tem de carcaça, mede para mim neguinho, o que tem de carcaça aí? Diâmetro? É, porque é cinquenta e cinco, então o neguinho acabou de fechar a carcaça, olha o tamanhozinho do buraquinho, é muito pequenininho, mano. Vou zerar o parquímico aqui. Tem que caber um pistão meia dois aí. Aqui está dando aproximadamente cinquenta e sete. Cinquenta e sete, o original, né? Cinquenta e sete. Tem que abrir para meia cinco, mais ou menos, cinco e sete e cinco, por aí. Mano, vai abrir no limite que der, neguinho. No limite das roscas do prisioneiro. Então vou montar a ferramenta aqui e já volto, rapaziada. Isso aqui não tem segredo, é uma ferramenta simples de usar. Tudo no jeito, rapaziada, já tudo alinhado, bonitinho. Agora o neguinho vai colocar na posição que seria mais fácil para fazer. O neguinho vai fazer um teste com a parafusadeira. Vamos ver se vai dar bom aí o teste com a... Lembrando, a parafusadeira é do nosso parceiro do Forte G. Aí, rapaziada. Lá da loja do mecânico. Forte G. Vamos ver se vai dar bom, né? É a topzera, hein? Aí aqui tem a regulagem. Para rodar mais rápido, vamos supor que você fura uma parede, faz um bagulho. E para você poder parafusar também, que aí você coloca no modo 2 aqui e roda mais lento, né? Obrigado. E olha aí, rapaziada. Toma ali com a ferramenta de alumínio, ó. É um alumínio, não tem que abrir com o alumínio. Só pôr no rabo, né? O rabo é que não tola tudo. E a gente vai abrir a carcaça aqui no máximo que der, mano. Até... Olha lá, ó. E assim vai. É só ter paciente. Olha aí, ó. Então se você quer adquirir uma ferramenta dessa, rapaziada, é só você ser feliz. Você tá doido. Marshall economizou o quê? 150 real que era para gastar com torneiro. Se precisar trocar, já vem uma bateria. Filézinho, só lá. Colocar e carregar. Olha lá, tem uma bateria essa lá, né? O bala vai pegar. E aí, neguinho, desistiu de usar parafusadeira? Ah, desisti por causa que... Não dá giro, né, mano? Tem que ter um pouco mais de velocidade. É, olha a fumaça saindo. Cê é louco. Top, rapaziada. E assim vai. Meu cara, quer abrir a carcaça já numa passada só? Quer abrir para 60 e todos numa passada só? Parece que é um azarinho. Ah, bicho brabo, rapaziada. Alguma coisa errada no... E lá vamos nós, mais uma vez. Ó. É isso aí, rapaziada. Vai até o limite. Onde é o limite? O limite até os prisioneiros começarem a sair fora da carcaça. É. Aí é o limite. Mas começou a aparecer a rosca. É o limite. Hã? Tá indo, mas dá bom. Vai dar bom? Soltou em cima. Então é isso aí, rapaziada. Como vai ser um negócio delicado, meio demorado. Eu vou esperar a gente abrir aqui. Já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Agora é a hora da verdade, ó. Olha aqui. Era uma vez uma carcaça. Olha aí, rapaziada. E a ferramentinha... E aí, que eu não me dou 150 reais. Se fosse ter que pagar, né? Nem meu violão tem a nota dó lá. Eu vou ter dó de carcaça. Então, é isso aí, rapaziada. Vamos ver. Mano, foi o limite mesmo. Pode ver que aqui, ó. Já começou a estourar o prisioneiro. Tá vendo? Então, não estourou. Estourou só o começo aqui, ó. Mas se continue a estourar, mano. Aqui já tá no limite do limite, ó. Pode ver que já chegou tudo pertinho, mano. Só esse lado aqui tinha um pouquinho mais de margem, ó. Mas... Mas sabe o que que é isso aqui? É... É que não deu pra centralizar certinho. Certinho. Pede, então. Vamos ver que tamanho que tá, nego, bala. 63, certinho, mano. O lucro redondo. Vou tirar aqui. 63, certinho. Mas sabe o que dá pra não fazer, neguinho? Dá pra não arrancar os prisioneiros e pôr no torno. E dá mais só aquele pelinho, mano. Sabe? Só aquele pelinho. Porque a ferramenta já nos limitou agora. Por causa do prisioneiro, né, mano? Ela não consegue mais abrir porque ela pega os prisioneiros já, né? Então, mas... É que a gente também quer abrir o bagulho no limite, né, mano? Que dá, né? Ah, mas vai falar pra você, mano. Você acha que vai... Você vai usar muito aqui. Porque só a purificação vai se jogar, né? Será, nem? Mas parece que tá grossa aí, ó. Olha o que tanto tem. Tem a margem, né? Tem margem pra porra. Dá pra deslocar um pouco o piston break aí, ó. Ah, eu não sei se compensa, não, porque... Mas eu não vou conseguir usar a pistão 62, então. Vou ter que usar, tipo, 61, 60, né, vou ter que usar. A camisa já vai bater no prisioneiro aqui, então não é vantagem. Ah, ó. Esses três aqui tá centralizadinho, ó. Só esse aqui. Esse aqui é um pouco mais pra fora mesmo. O certo é que mesmo era ter deslocado um pouco mais pra lá, pra comer mais aqui, ó. Aí, tipo, eu ia abrir mais ainda. É... Então não vou conseguir usar a pistão 62. Usar... É porque eu tenho o 62 ali, que ele é quatro válvulas, né? Se fosse usar o cabelo de quatro válvulas, entendeu? Uhum. Teria que usar pra dois meninos de parede... 62... 60. Dá um e meio. Teria que usar uma camisa de 64. Não, daria um, né? Você vai ter que usar uma pistão 60, mano. 60, né? Vai ter que... Ô, louco, já é. Quanto que é o original, 57? O original é 50, filho. 50? É. A pistão original é 50. Aqui a caixa desmontada, aí, ó. Aqui, ó. Não adianta. Ô, louco, mano. Você vai aumentar um monte de pistão, ó. 10 mil de pistão. 10 mil de pistão. E 9 mil de curso. Rapaz do céu. Esse tá bom demais, mano. Rapaz. Imagina pro meu abelhinho forjado, ó. Pega uma... Pega uma 150, aumenta 10 mil de pistão e 9 mil de curso. Você vê. É praticamente o nosso é 70. Então... É desse jeito. Aquele motor aqui, ó. É mais ou menos esse motor aqui, ó. Porque o pistão original da 150 é o quê? 57, né? Aumentou, na verdade, 13, né? 67. 67. Curso também é 57, né? É. A mesma coisa, né? Vai pra 67% do motor quadrado. É motorzão. É. Motor quadrado. Quase um OHC, então. Quase um OHC. Então é isso aí, rapaziada, ó. A gente abriu aqui a carcaça no limite que a gente conseguiu também abrir com a ferramenta ali da Inex. Ó, o prisioneiro tá solto. Ou soltou agora, hein, Abrino? Ah, soltou, né? Ah, não. Tudo tá solto. Na verdade, ele não pode encostar no fundo. Dá pra arrancar ele, mano, e... Dá um talentinho. Vim na mão. Fazer na mão, tá ligado, neguinho? Ah, não vira, não. Pra ganhar um pouquinho mais de margem, você acha que não vira? Já tá encostando no prisioneiro, mano. Dá um talentinho na mão? Já tá encostando no prisioneiro aqui, ó. Já, né? A camisa já vai encostar aí, já. É, a camisa já vai entrar raspando aqui, mano. Teria que deslocar umas 60 mesmo, então, mano. Ô, gente, aqui, quase... Quase abriu o jet. É o jet motos daí? Não é nada. Ó, quase, ó. Virou dois jets agora. Abriu outro furinho, não dá nada, não? Não dá nada, não. Um furinho a mais, um furinho a menos. Muitos vão falar que não pode, mas aqui na Autogiro pode. Corre mais. Esse é um segredo. Se tivesse abrido mais um pouquinho, ia estourar o jet. Ia mesmo. Ah, você ia estourar o jet, mano. Não, o jet não. O jet é daqui. Aí, rapaziada. Ah, então é isso, neguinho. Marcha. Vamos esperar chegar o virabrequim agora. Já vou preparar o kit, então. Pistão 60. Que pistão que dá pra usar? Minha biela aqui é pino... Oi, eu falo pra mil por cento. Mede aqui, neguinho, pra nós. Mede aqui, mede aqui. Nem sei que pino que veio essa biela aqui, mano. Nossa, parece pino 14. Nossa, se for 14, é estouro, mano. Eu nem lembro o que eu pedi. 13 e meio. Não, é 14. É quase a graxa aí. Ah, não, é 14. Nossa, tem estouro. Eu vou usar pistão de 100. Ah, dá pra usar a opção de 100 e 190. É meio o quê? Hã? Ah, não, ele é 61, né, mano? Oi, gente, eu falo pra você. Ele é 61, mano. Se você pegar uma ferramenta dessa aqui, ó. Dentro da carcaça ali, pra dar um acabamento. Quer ver? Dá pra pegar a 61.3, é o de 150. Tem que pegar uma linha rotativa dessa aqui dentro da carcaça. Pegar uma novinha. É, isso daí mesmo. Mano, você vem dando acabamento. Fica lisinho, lisinho, lisinho. E eu ganho um pelinho de margem, né? É, dá pra deixar a camisa um pouco mais grossa. Aí eu tiro os prisioneiros. Ó, você vem aqui, ó. Então é isso, rapaziada. Esse aqui é o começo do projeto. Vocês viram já a biela forjada, a carcaça aberta. E até o próximo passo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.